Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô Já postei no Instagram, hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Vem pra minha turma! Certo, vou dar pesadinha ao vivo! Já postei no Instagram, hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Frigo, bata, sem espaço, escovite, uísque, gelo, de coco e churrasco Na piscina, o meu jets, no meu ato, tá bombando Tá chegando as paniquetes, de biquíni causando Com a tampa levantada e chicote estralando Tomando chandó na taça, só enchendo e derramando Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô Já postei no Instagram, hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Frigo, bata, sem espaço, escovite, uísque, gelo, de coco e churrasco Na piscina, o meu jet, no meu ato, tá bombando Tá chegando as paniquetes, de biquíni causando Com a tampa levantada e chicote estralando Tomando chandó na taça, só enchendo e derramando Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina, na fazenda de vovô E essa é mais uma produção de Slam Rodrigues Cê é turma da Pisadinha ao vivo Música 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 Música